Mori a sabor e rebola bolado Vale mais que ouro, mas quem me doca Tu será querer tu pelado é pecado Impossível se eu te pego, tá desolado Cabelinho na rega, cor puto impecável Pitinho, sucro e variga jata, não sou fácil Me dá o teu lute, me dá o teu regalo Mas essa cama novinha, eu já fui casado Cova de longe, eu sinto no faro No pescoço, 18 também me usaram Muitos querem meu cargo, ninguém quer meu vato Tudo pela família, fogo no mandato Nada me afeta, meus primos do lado Nós temos a meta, coração gelado Nada me afeta, meus primos do lado Nada me afeta, coração gelado Ah! 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 Obrigado.